Oi gente, bem-vindos à Porta da Lua. Hoje eu vim mostrar para vocês um replante que eu vou fazer desses igopétalos. Olha como ele está lindo. Gente, essas manchinhas aqui são de enxofre, tá? Então, ele saiu com esses dois brotos novos aqui, esse e esse, e está vindo para fora do vaso. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Assim, gente, olha, está vindo para fora, e está na hora de eu replantar, né? Então, aliás, o vaso está tombando, o que está muito pesado é um vasinho pequenininho. Eu não vou botar no vaso grande, vou botar nesse daqui, que é um pouquinho maior. Olha, isso aqui não é sujeira, é tinta que respingou, tá, gente? E eu botei brita no fundo. O zigopétalo é uma orquídea terrestre, então o substrato vai ser esse aqui, gente. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Folha seca, casca de pinos, terra, aquela terra com pau, com tudo junto, e pedacinho de carvão, folha. Eu vou misturar tudo e vou fazer o replante. Gente, já volto com vocês. Gente, olha a quantidade de raiz. Foi difícil para eu tirar do vaso, olha isso. Ele é bem parecido com a raiz do cimbídeo. Eu não vou tirar todas as raízes, vou tirar só um pouquinho. E já volto com vocês. Gente, tirei um pouco. As raízes estão todas secas, mas eu resolvi manter essas para dar firmeza no vaso. E tirei um bulbinho aqui, ó. Tirei um bulbinho antigo para ver se eu consigo fazer muda do bulbinho antigo. Peguei um pouquinho de um substrato que já tinha nela. Vou misturar aqui também. Vou só tirar essas raízes velhas. E vou misturar com o substrato que eu fiz novo aqui. E agora já volto com ela replantada, gente. Oi, gente. Voltei, ficou assim, ó. Vamos ver se ela vai ficar bem, né? Porque sempre quando a gente faz um replante, a gente teme um pouco, né? Aqui nesse papel era um pouquinho de bocacha, que eu tinha acabado de colocar bocacha nas plantas. É óbvio que eu não vou jogar fora. Eu tirei antes e vou aproveitar e vou colocar aqui, ó. Na parte... Meio que traseira, né? Do lado, porque a frente eu não vou colocar porque as raízes estão vindo pra frente, que é essa daqui. Onde eu tô filmando, né, gente? Então é isso, ó. Replante pronto. Ficou uma raizinha pra fora. Vamos ver, gente. Então é isso. Fiquem todos com Deus. Um bom dia a todos. Ficou uma raizinha pra fora. Ficou uma raizinha pra fora. Ficou uma raizinha pra fora.